Pra você ligado na TNT, pra você ligado no Esporte Interativo na TNT, imagens ao vivo, esse é o clima pra mais uma transmissão. Bom, a gente tá aguardando as equipes subirem aqui pro gramado. Você que tá acompanhando o Esporte Interativo em todo o Brasil, seja bem-vindo a esse maravilhoso estádio, estádio maravilhoso, gramado perfeito, a bola já tá prontinha aí pra ser chutada de um lado pra outro. E depois desce, hein? Pra acordar pro jogo, pra vida, né? Vamos de bola esticada. E agora, hein? Pra apostar a corrida. Olha que bola, rapaz. Pé direito, rogou. Pegou o goleiro! Bateu em cima do goleiro! O goleiro bom é assim, na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Coloca a fase do perigo lá de trás! Ederson... Demore, né? Demorou demais que tomou a bola dele! Pé direito, deu o tapa! Vai desmachar essa bola pra outra, tá? Coloca o bico pra frente. Vem a pancada! No E-Games, desta terça pra quarta vai ter um super lançamento, não perca, hein? Otávio Neto vai jogar Devil May Cry 5. 4 pegou a falta. Bora pra frente. Aí que é uma boa. Aí que é uma boa pra ele! Mandou a bola pra linha de lado. Toma nele! Não tinha espaço com tanta gente dentro da área, tava na cara que ia ser difícil ser alguma coisa boa nesse lance. Deu o gole, né? Demorou demais que tomou a bola dele! Vai levando pro fundo! Olha que bola, rapaz! Tem o gole, né? Demorou demais que tomou a bola dele! Demorou demais que tomou a bola aqui pra esquerda! Vem o bumbum! Monteiro, né? Também vai levando sua conta na torta, ela vai levar para o certo eerto. Boa pela frente! Vem o gole, né? Da parede sim de lugar! Vem o gole! Vá警. Esse é um time que sabe o que fazer com a bola e também sem ela. Tem muita inteligência para não deixar o adversário jogar. O Anderson. Boa bola aqui na direita. E aí ela ficou viva. Vai pintar. Amanhã tem mais Champions. Já vou dizer para você porque amanhã tem dois grandes jogos para a gente acompanhar. Aqui no Esporte Internativo na TNT, no Facebook do Esporte Internativo, no AI+. Se vai para o gol, entra. O goleiro não ia chegar nessa bola não. Lenderson. Bota na frente. Boa bola. O goleiro não ia chegar. É bem evidente que eles já tinham treinado e executado esse tipo de jogada. Mas quando você tem um cara que sabe finalizar, fica tudo mais fácil. É talento e também é treino. Parece que é aquele modo treino. Os caras não estão nem aí com nada. Não sabe nem o que é bola, nem o que esporte quer, nem o que game é esse. Bota na frente. Olha aqui bola. Chega em cima ali a marcação. Desarmado. Uma bola por elevação. Será que chega? Não chega. Apenas o arremesso. Vem o bambu. Consegue se livrar dela mais rápido que a marcação. Olha aí. A zaga estava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. Com a linha muito alta, essa linha de zaga, ele dando botes muito importantes e precisos. Inversão de bola lá para o outro lado. Devolveu no pé do adversário. Anderson. Faltou. Ele deu uma bronca com a cara de quem comeu e não gostou. Falta. E perto da esquerda despacha a bola pro campo de ataque. Bota na frente. Trabalho pela esquerda. Passou e invadiu a área. Fita por ali que chega na marcação de assinio organizativo. A gente é obrigada a recomeçar. Pitor, pitor. Pegou o goleiro. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time. Que segurança e que defesa. É fato que a defesa do adversário apisou na bola, mas ele conseguiu uma bela antecipação e rodou muito bem essa jornada. Olha que bola, rapaz. Dezesseis minutos passamos. Olha aí. Pitor, agora pintou. Quatro pegou a falta. Vem falta perigosa aí. Parecia eu quando exagerava no decreto, né? Ah, é? Você tomava a pena? Puta! O telefone vermelho tocava. É, você também abusava. Tava de me de pantela. Assim, cai entre nós. Abafa o caso. Você é meu amigo, mas não é você. Essa é aquela tal da falta de tática, falta de jogo, que você precisa fazer para evitar que toque o goleiro. O que você precisa fazer para evitar que toque o goleiro? Categoria! De gato! Muita calma nessa hora! Categoria, hein? Falta não é só treinamento, é categoria. Bela cobrança. Pois é, preciso ter sorte da vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? Consegue se livrar dela mais rápido que a marcação. E vai ainda. Deu um tapa. Bota bem velocidade. Conseguiu tomar a bola limpa. Al again. Alguém oração! Alguém oração! Alguém oração! Alguém. Pé direito, deu o tapa, veio o bambu, gol! Que toque, bastava esse toque, depois dessa aí eu até ia embora, o melhor que isso vai ser difícil ele fazer nesse jogo. Está numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabem mais gols, tem bola para isso. Tenta a jogada individual! Vai levando para o fundo. Vai para a jogada de fundo. Chegou o gol dele. Olha o lançamento. Vai para o fundo. Ai, meu para o fundo. Toma nele! Gary Kane Olha que bola capaz! Olha que bola capaz! Conseguiu tomar a bola limpo! Pé direito deu o tapa! Não tava dando muito certo do lado de lá, ele inverteu! Chegou lá pra palhazzar-me! Olha que bola rapaz! Não tava dando muito certo do lado de lá, ele inverteu! Puxaram o cara sozinho, o que que fazer com a bola? Mas que tinta que ele mandou! Ele tomou aquele gol desde a mamadeira, né? E não sente nenhum tipo de jogo! Chegou o robô dele! Bota na frente! Vem a pancada! Gol! Oi! Música Agora vai ficar no mano aqui, hein? Vai ficar no mano E agora, hein? Pra apostar a corrida Pé direito, deu o tapa Fechou bem ali, hein? Fechou bem o goleiro Um grande goleiro é assim, faz fácil uma defesa que é difícil de verdade Tem um espaço imenso pra dominar, girar e inverter bola Quatro pegou a falta Espetacular Henderson, tapa pela direita, condição é boa Ihhh, ihhh Esperto ali na cobertura Olha aqui fora Cruzamento E aqui tem falta Tudo bem, tá? Obrigado atora E aí Boa noite! Boa noite! Vai levando para o fundo! Pintor! Sensacional! Esticou para fazer a defesa! Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa! Fica por ali, fechando a marcação. Já se reorganizou, tipo... Aí vai ser obrigado a recomeçar. Meu tio! Cobrança curta ali. Lenderson! Bota na frente! Trinta minutos! Chegamos! Vai passando o tempo! Deu o gole, né? Demorou demais! Tomou a bola dele! Bota na frente! Lenderson! Aí ela ficou viva! Chegou o goleiro! Olha que bola, rapaz! Tem direito! Rogou! O article subiu bem! Está bem no jogo! Muito bem no jogo! Isso que é timing! Isso é que acertar o tempo do bote, o tempo de bola e acabou salvando o time! Ele vem de novo! Aí começa por dentro! Toma nele! Fotozinho por cima! Harry Kane, quatro marcas na posição de impedimento! Chegou o bico, manda a bola pra frente! Olha que bola, rapaz! Cruzamento! Deu a bica! Lenderson! Olha o lançamento! Conseguiu tomar a bola limpo! Deu o bole, né? Demorou demais! Tomou a bola dele! Olha! Eu não sei lá no teu rachão, lá! Vai no meu futebol, lá na categoria sub-obb! Vai dar uma confusão isso! Isso e se não tiver uma gelada depois do jogo! Se não tiver uma gelada depois do jogo! Aí a confusão é pra mais de metro! Vai pra jogada de fundo! Luxor! Vai despachar essa bola pro campo do ataque! Bota do bico pra frente! Lenderson! Falta! E pra esquerda despachar a bola pro campo do ataque! Bota na frente! Bota na frente! Bota na frente! Vem o Bando! Tô pra te dizer que tão dando muito mole, viu? Esse espaço tá demais! Essa é uma defesa de uma autêntica muralha! Era uma bola bem difícil! E ele perdeu o gol! É preciso fazer algo pra diminuir a desvantagem! De repente, arriscar de nova distância! Não tava dando muito certo do lado de lá! Ele inverteu! E agora, hein? Pra apostar a corrida! Tem o mole, né? Demorou demais! Tomou a bola dele! E aqui tem falta! É a bola doander! É a bola! E aqui tem falta! Não ninguém casa! É a bola! Tá! E aí, tem certeza! tirou as águas o assustado ali o zagueiro porque saber brincar não bola pra frente aí que é uma boa aí que é uma boa para ele ele tem homem de bola esticada e olha que bola rapaz a bola por elevação olha que bola rapaz o recuo se gravar tá complicado se gravar não tá não tá bom com os colegas não o que é isso a inversão de bola para o outro lado a ver se Boa bola Está bem no jogo, hein? Está bem no jogo, Latera Cruzamento 20 para o fim do primeiro tempo Apito o árbitro, bola a bola Vamos Para os 45 minutos decisivos O começo do segundo tempo vai ser decisivo Bom, começo, meu tempo Final da partida, enfim Tem que tomar cuidado para não tomar outro gol O negócio está complicado aí, hein? Finalmente eles tentaram atacar por dentro Algo que não vi era acontecido até agora Não sei se era o caso não Bora para frente Aí Você que estava no bloquinho Você que estava apagando seus stories aí do Instagram depois da madrugada Você que estava Não pode construir prova para você É, isso é um perigoso Você que estava dando uma penteada aí Está chegando agora Se beber, não digite Isso, boa É um ótimo conselho Essa disposição de marcar, atacar, acercar, cruzar, pensar É fundamental para o jogador moderno Para ele tentar ser mais versátil, mais completo Mas eu vou te dizer Não foi nada, hein? Não foi nada Olha o perigo Pintou! Todo o crédito e todos os prêmios vão para o goleiro O cara finalizou direitinho Não estava dando muito certo do lado de lá Ele inverteu Com a linha muito alta Essa linha de zaga Ele dando botes muito importantes E preciso Pé direito! Rogou! Olha o lançamento É muito legal no futebol de hoje Marcar mais à frente Como o time está fazendo muito bem Anderson 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 Pico pra cima Deu um tapa Vamos ver a velocidade pra sair nesse contra-alpe Tocózinho por cima Pé direito, jogou Vem a pancada Nicolás, o cara sabia tudo que tava acontecendo Lutava o goleiro, tava a trave, lutava a bola Foi um golaço Pé direito, deu o tapa Vai despachar essa bola pro campo de ataque, top de pico pra frente Olha o lançamento Chegou com o modelo Ganhou o arremesso Bota na frente Tapa pela direita, condição é boa Cruzamento Tá bem no jogo hein, tá bem no jogo latera Vai despachar essa bola pro campo de ataque, top de pico pra frente Anderson Quem sabe o contra-ataque agora O futebol na vida é preciso ter equilíbrio Você tem que tentar atacar o jogo todo Mas também tentar marcar Cercar o adversário que hoje eles estão fazendo muito bem Na direita pedindo, recebeu É e por isso leva o cartão amarelo de forma precisa Na Espanha ele chama essa jogada de piscineiro O cara dá um pergulho, um salto em duplo mortal Carpado e não aconteceu absolutamente nada Olha que bola, rapaz Bota na frente Agora que os caras não vão mais largar do pé dele Não dá mais pra ele se fingir de morto e fazer o que fez Deu o mole né Demorou demais Tomou a bola dele Tomou dele Tomouzinho por cima Ganhou o arremesso Homem de bola esticada Deu o tapa Tomou em velocidade Bota na frente Olha aqui, bola Bota na frente Vai levando pro fundo Grande fita Olha que bola Rapaz Próxima quinta e sexta A partir de dez e meia da noite Os zumbis vão invadir a programação do Space Com o clube do medo espacial Infectados Próxima quinta e sexta A partir de dez e meia da noite No canal Space É aquela história né Quando a água bate no queixo É melhor bater pra gol de qualquer lugar Vem sim Bora pro campo no ataque Faz o giro Tem um espaço Vai pra jogada de fundo Tenta jogada individual Tontozinho por cima Aí ela ficou viva Pelo mole né Demorou demais Tomou a bola dele Cruza E dele Pessoa Música Essa é a cabeçada de Mano Alto Olha como ele sobe com estilo e categoria ao mesmo tempo Quantos gols ele vai marcar hoje, hein? Coisa impressionante Pois é, preciso ter sorte na vida Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? Música Passa essa bola, não sei como não entrou Eu vi essa bola lá dentro Toma dele Recou demais pra tentar segurar o resultado Pode ser um tiro saindo pela culatra, nunca tinha falado isso Toma dele, bola despachada pelo próprio ataque Vem o Baldu Passou a direita Ela fez a curva saindo Parecia que tava na bola Não tem tempo ruim Deu o mole, ele chuta Marcação em cima, forte pra cima dele O cara conseguiu limpar o lance Só faltou o gol Enqubeat e peace O cara conseguiu limpar o golpe Olha só Bloco No No Não AV no chão fez a ligação rápida o levantamento a viva ainda bota na frente Está bem no jogo, hein? Está bem no jogo, Latera Falta Homem de bola esticava Trabalha pela esquerda Anderson Boa bola aqui pela esquerda Ficou assustado ali o zagueiro Não sabia de brincar não Cobrança curta ali Olha que bola, cara Boa bola Consegue se livrar dela mais rápido que a marcação É calculou mal, acabou perdendo uma boa chance com o passe errado Mas segue o jogo, faz parte dele Boa bola na pera de esquerda Cruzamento Vou te dizer Não sei falta não, hein? Estou procurando ali com limpa a falta Não vi falta não Falta Ele deu uma bronca Do futebol com a cara de quem comeu e não gostou Eu falei para se não apertar esse botão Para não dar tanto carrinho Uma hora ia acontecer isso O resultado Já viu, né? Bora para frente Aí que é uma boa Aí que é uma boa para ele Ele vem de novo Aí começa por dentro Conseguiu tomar a bola limpo Enderson Pé direito Rolou Conseguiu tomar a bola limpo E aqui tem falta E pintou o amarelo para ele E aqui tem falta Quarto vaga O que ele está tendo de trabalho Tem a vontade que ele tem É entrar em campo Ele era tão maldoso Que dava biotônico Fontoura para a Menguiz Está brincando Cheguei em cima ali A marcação Bola alçada Pé direito E tem um tapa E como bate bem na bola E tapa com o roxo Na cara da Macaco Jogador mais perigoso do jogo Até agora Olha A bola veio meio quadrada Ele conseguiu deixar redondinha Mas pegou mal Na hora de bombou Tem um mole né Demorou demais Tomar a bola dele Olha que bola Rapaz Bora para frente Aí que é uma boa Aí que é uma boa Vai para ele Gol Vem o Bambu Eu não esperava uma goleada Como essa Mas No fundo os caras estão jogando demais mesmo Estão jogando mais do que eu imaginava Está numa fase Diria um grande amigo Meu este time Que olha Ainda cabem mais gols Tem bola para isso Tem um mole né Demorou demais Tomar a bola dele Falta Popará 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 E já vai pintar o amarelo A bola do que ele E já vai pintar o amarelo bola para a entrada da área e agora hein, para apostar a corrida vai ficar pressionado, vai ter que quebrar essa bola, despacha para o campo de ataque o nome de bola esticada, levantamento, foi assustado ali o zagueiro, não quis saber de brincar não tirou a zaga, Henderson vai levando para o fundo bola alçada, aí ela ficou viva Henderson vai para a jogada de fundo levantamento, foi assustado ali o zagueiro, não quis saber de brincar não tirou de finta olha que bola olha que bola olha o lançamento essa disposição de marcar, atacar, acercar, cruzar, pensar é fundamental para o jogador moderno para ele tentar ser mais versátil, mais completo bola na frente olha a bola por elevação bola por elevação cruzamento cruzamento vai despachar essa bola para o campo de ataque, topo de pico para frente vai ter problemas se continuar jogando de costas para o gol, a defesa está muito bem, não está deixando ele dominar e nem girar para finalizar bola, se as coisas continuarem assim, não vai incomodar o goleiro até o final da partida olha a bola olha a bola olha a bola pressionado vai ter que quebrar essa bola, despacha para o campo de ataque coloca na frente coloca na frente falta está enlouquecido mas que ele tomou a Grigol com a mamadeira e não sente nenhum tipo daquele cabeça gol 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 Vamos para a alteração, o cara estava pregado então, não tinha mais como continuar se arrastando, pegou a mexida, mais para uma questão física do que provavelmente perto do colocado. Olha que bola, rapaz! Olha o lançamento. 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 Olha o lançamento.